Música Bom dia! Bom dia pessoal! Um coração com apenas 17 dias de vida E uma cirurgia arriscada A Manuela é a menor paciente a passar por essa operação em toda a América Latina Uma vena muito, muito, muito pequenita, muito finita O bem-estar acompanhou tudo de perto E você vai ver o alívio da mãe Novembro também é o mês de cuidar e descobrir o diabetes A Ana quase ficou cega Nem saí de casa eu saio, fico só no quarto Quanto tá o seu triglicérides, hein? Sabia que o valor de hoje pode dizer se daqui a 5 anos você vai ter risco de ter diabetes? Pois então, pra falar sobre isso, quem tá com a gente hoje é a endocrinologista doutora Érica Parente E também o cardiologista, consultor do bem-estar, doutor Roberto Calil Você tem dúvidas? Manda pra cá, 4002-2884 Ou usa a hashtag você no bem-estar Ou escreve pro Fale Com a Rede Globo Faça como fez a Dona Wanda Conta o que aconteceu com você ou com a sua vizinha Você vai ver como uma informação pode salvar vidas Todo dia de manhã, a Dona Wanda pratica atividade física na pracinha perto de casa Sempre antes das 10 da manhã Porque quando dá esse horário, ela já está em casa pra um compromisso diário Acompanhar o bem-estar Eu vejo todos os programas E foi escutando essas dicas que há 4 anos a Dona Wanda conseguiu identificar que estava com sintomas de infarto Porque ele falou vários sintomas Ele falou enjoo, dor no estômago, dormência no braço, dor de cabeça Tudo é sintoma de infarto A amiga e vizinha Romilda ligou para o SAMU Quando eu cheguei aqui, daí a pouquinho o SAMU chegou Só que eles disseram que ela estava numa crise de ansiedade E ela só repetia Não, eu estou infartando Eu vi no bem-estar E a Dona Wanda não estava com crise de ansiedade não O resultado veio nos exames do hospital Era infarto agudo do miocárdio Todos os procedimentos foram feitos e ela tirou tudo de letra 4 anos depois de todos esses procedimentos e do susto A Dona Wanda leva, sim, uma vida normal Cuida ainda mais da saúde, pratica atividade física Tem que agradecer os médicos que me atenderam, que não foi só um, né? Faz periodicamente os exames para saber como está Toma os remédios certinhos e, claro, adora ouvir os conselhos do Dr. Calil E tem que agradecer o bem-estar Tem que agradecer o Dr. Calil Tem que agradecer ela com o filho dela Ela é fã do Dr. Calil, ela fala nele direto E sempre fora do programa, às vezes, ah, não, o Dr. Calil falou isso hoje Exercício, exercício e exercício Aumenta a sobrevida e com maior qualidade de vida Mais uma fã para a legião imensa de fãs que já existe Tudo bem, né? Comecei bem o programa Agora está bem, né, Dr. Calil? Dr. Calil, importantíssimo, ela percebeu, então, que as mulheres normalmente têm sintomas diferentes dos clássicos sintomas do infarto Então, não é bem assim, né? É descrito um pouco de diferença Mas, primeiro, a mensagem é que a mulher infarta também Existe um mito, e nós batemos nisso há décadas, que a mulher também infarta como o homem Talvez varie a incidência, iguala o homem depois da menopausa Mas a mulher infarta também Então, a mulher faz papanicolau, faz mamografia Mas ela não faz prevenção de doença cardiovascular Porque tem o mito que ela não infarta E os sintomas, pode ser um pouquinho diferente Mas, de qualquer jeito, qualquer sintoma, como dor no peito, dor no estômago, sudorese, tem que procurar o médico, tem que acionar o SAMO Ou seja, a mensagem é, a mulher tem que fazer a mesma prevenção que o homem, porque ela infarta também Dr. Calil, manda um beijo para a dona Wanda, então, agora Dona Wanda, muito bem, só está se cuidando, está caminhando, está emagrecendo, parabéns E como o Dr. Calil falou, gente, a prevenção tem que ser feita hoje para você não ter um problema amanhã Porque algumas coisas que a gente faz hoje, com certeza, vão influenciar o que a gente vai ser daqui a pouquinho E a gente vai fazer uma previsão do futuro aqui no Bem-Estar hoje, da seguinte maneira Por exemplo, se hoje você anda consumindo álcool em excesso E além disso, você está comendo muito doce É muito provável que amanhã você tenha o seu triglicérides alto Por quê? Porque o álcool e o doce, que é rico em carboidrato, assim como outros alimentos ricos em carboidratos Podem aumentar os triglicerídeos Que são formados por três moléculas de ácido graxo, que é gordura E uma molécula de glicerol, que é açúcar Então isso vale para os doces, mas vale para outros carboidratos também, se você consumir em excesso Pão, macarrão, pizza, bolo Exatamente, consumo em excesso de carboidratos e gordura aumentam triglicerídeos E o problema do aumento do triglicerídeos é que ele vai ser um marcador de outras doenças Como o diabetes, como colesterol, que vai obstruir as artérias Que isso o Dr. Calil vai falar mais na frente Mas ele é um marcador de que outros problemas estão acontecendo Tem uma pessoa já com esse marcador alto que está mandando uma pergunta para a gente Vamos dar uma olhada, olha lá, a Maria Peixoto Meu triglicérides está 255, é bastante, né? O que que significa? O ideal é que os triglicérides estejam abaixo de 150 miligramas por decilitro Então 255 é realmente um triglicérides elevado E isso provavelmente mostra que ela deve estar com um quadro que a gente chama de resistência à insulina Vamos entender melhor isso aqui, já para a gente mostrar Porque a gente tem uma ilustração para entender o que que o triglicérides tem a ver com a resistência à insulina Então a pessoa come doce e açúcar e aí o que acontece? Esse doce e açúcar, ele vai ser absorvido e daí vai ser levado para o fígado O fígado, ele vai então liberar partículas cheias de triglicérides Que é exatamente o que eu havia falado Três moléculas de ácido graxo, que é gordura E uma molécula de glicerol, que é o açúcar Então isso vale para quem come doce e gordura, né? Exatamente E daí esse triglicérides vai ser liberado na circulação em grandes partículas que vão circulando O que acontece é, no caso de pessoas que têm resistência à insulina Porque daí elas vão ter uma produção de insulina, mas que não funciona direito Ou se tiver uma deficiência de insulina, no caso de pessoas que têm diabetes inclusive Essa insulina não vai conseguir colocar esses triglicerídeos dentro do tecido adiposo Que é o que a gente viu agora E aí se começa então a funcionar mal a insulina, que é o que a gente vai ver agora Ou ter pouca insulina ou nenhuma ação à insulina, o que acontece? Esse triglicérides não vai entrar no tecido adiposo, onde deveria ser o nosso depósito Porque o triglicerídeo é uma fonte de energia Então a gente armazena ele no tecido adiposo para os períodos que a gente não está se alimentando Ter uma fonte de energia Se ele não entra lá, vai ficar circulando E esse triglicerídeo aumentado é problema por quê? Porque daí, se ele não entrou lá, ele vai entrar inclusive em outros tecidos Músculo, fígado, causando músculo com gordura, causando fígado gorduroso E além disso, ele é um marcador que eu vou ter um HDL baixo Que é o colesterol bom E vou ter partículas de LDL pequenininhas e densas que vão entrar nas artérias E aí que vai gerar o problema da obstrução das artérias Problema que o doutor Calil conhece bem, né doutor Calil? Sem dúvida Já falamos muitas vezes, mas é sempre bom lembrar O entupimento das artérias Vamos ver aqui, doutor Calil Quantos problemas esse entupimento não causa O triglicérides daí, né? O entupimento com as gorduras que a gente sempre fala Vai levar, evidentemente, o estreitamento das artérias A formação de placas de gordura, né? Que pode ser no coração, no cérebro Levando ao acidente vascular cerebral e ao infarto agudo miocárdio Isso, obviamente, o triglicérides alto também leva a essa formação de placa E via final, interrompe a artéria O sangue para de ir para o coração e a pessoa infarta Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual Vamos ver aqui a pergunta de quem é Espera só um pouquinho Tem remédio para baixar o triglicerídeo? A Mônica está perguntando para a gente Vamos descobrir daqui a pouco se tem remédio para isso, Mônica Mas antes disso, vamos ver uma campanha agora que está sendo feita E que vai ajudar muita gente que tem diabetes Quem vai mostrar para a gente essa história é Malrem Matiello, de Campo Grande Ana toma remédio para diabetes há 20 anos Mas há três meses teve um grande susto Praticamente perdeu a visão do olho esquerdo Nem sair de casa eu saio, fico só no quarto Foi o que levou a costureira ao bem-estar global em Campo Grande no dia 24 de agosto Ela foi uma das mais de 170 pessoas atendidas na tenda da farmácia A glicemia estava alta, quase 260 O normal seria até 100 em jejum Pela dificuldade de locomoção, a médica veio até a casa dela Trocou os medicamentos e pediu novos exames de sangue que Ana ainda vai fazer A doutora falou que conforme for vai ter que passar para a insulina Ela também passou por um oftalmologista Esses dois exames da vista confirmaram o glaucoma Que pode ter sido causado pelo diabetes E Ana está na fila da cirurgia pelo SUS Confessa que não faz exercícios E só agora voltou a cuidar mais da alimentação O açúcar, né? Principalmente É pão É o que a gente gosta Quase 8% dos brasileiros declaram ter diabetes Mas há uma estimativa de que mais de 5 milhões tenham sem saber E outros 14 milhões possam ainda desenvolver a doença Por isso o Conselho Federal de Farmácia organizou uma campanha de rastreamento no país Começa amanhã, 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes Mais de 400 farmácias pelo país vão ajudar na identificação de novos casos A meta é atingir pelo menos 11.750 pessoas entre 20 e 79 anos Sem diagnóstico prévio Em Campo Grande, 10 farmácias desta rede fazem parte da ação Nesses dias, de 14 até o dia 30, não será cobrado Então será gratuito Então nós vamos rastrear essa doença Para que ela possa ter todos os cuidados Acesso ao tratamento e depois tem um acompanhamento farmacoterapêutico Em relação à doença que ela não sabia O teste é rápido Um furinho no dedo Se o resultado da glicemia capilar for acima de 100 De imediato nós passamos um monitoramento Que você pode aferir a sua glicemia em diferentes horários Desde 2014 as consultas viraram rotina em muitas farmácias Farmacêuticos de todo o Brasil podem orientar sobre o uso dos remédios prescritos pelos médicos Pedir exames de laboratórios e fazer algumas avaliações Dona Ângela está toda semana por aqui A orientação de tudo, a questão de pressão, de diabetes, dos remédios Que se a gente segue direitinho as consultas dos médicos Então o atendimento é ótimo Vamos lá então, seguindo aqui com as nossas cartas Que na verdade a gente pode, com muita lógica, antecipar o futuro Mas fazendo a coisa certa, né doutora Por exemplo, se hoje a gente está, uma pessoa está com a glicose acima de 100 Então ela tem esse quadro Completando também, hoje, hoje com a pressão alta Naturalmente, naturalmente Amanhã não precisa ser vidente para saber, né doutora O que vai acontecer Ela vai ter um quadro de síndrome metabólica, né A síndrome metabólica, ela é composta por alguns fatores O importante e super simples de um fator de risco É a medida da circunferência Onde a gente tem valores para homens e mulheres E quando você tem essa circunferência aumentada do abdômen E mais dois fatores de risco, como você mostrou Uma glicose aumentada ou uma pressão alta Isso já fecha o critério de síndrome metabólica E isso é importante porque a síndrome metabólica é um fator de risco importante Para doenças do coração E a gente tem outros fatores, além da pressão alta e a glicose Que seria o triglicerídeo elevado, acima de 150 Como havíamos comentado anteriormente E também quando o HDL está baixo Que é o HDL e é o colesterol bom A gente vai falar sobre isso ainda hoje Daqui a pouquinho, mas antes queria mostrar esses fatores todos Porque ela falou da circunferência abdominal O Dr. Calil já teve gente aqui no estúdio encolhendo a barriga Na hora Na hora Não foi o Fê Mas não vou contar quem foi Vamos mostrar ali, Dr. Calil Todas as questões Porque quais são esses valores Da circunferência abdominal Que as pessoas podem medir em casa Para saber se existe esse risco Síndrome metabólica Que aumenta o risco de doença cardiovascular Que é o infarto, derrame cerebral Tem triglicérides alto O HDL e colesterol Que é o colesterol bom baixo A pressão alta O açúcar, a glicose acima de 100 A cintura abdominal em média Acima de 94 centímetros no homem Já é um fator de risco E das mulheres acima de 80 centímetros A cintura abdominal Tudo isso é a chamada síndrome metabólica Que aumenta o risco Como falei, de infarto E de acidente vascular cerebral E muita gente não sabe Por exemplo, que tem diabetes Não sabe que diabetes Também aumenta o risco de infarto De acidente vascular cerebral Sem dúvida Não tem esse conhecimento Aliás, muita gente não sabe Nem que é diabético Quanto mais, sabe Que aumenta o risco Então, juntando todas as informações Sempre chamo a atenção Que 50% da população brasileira É sedentária Então, quer dizer 50% dos brasileiros Não fazem exercícios São sedentários Associado que não tem conhecimento Que diabetes leva ao risco De doença cardiovascular E não tem conhecimento Que é diabético Então Quase 6 milhões de pessoas Não sabem que são diabéticos Isso é um número absurdo A gente tem uma pergunta Vamos ver aqui, doutora Olha só a dúvida Que chegou agora Da Mônica Aquela história Tem remédio Para baixar o triglicerídeo? Sim Existe medicamento Mas antes do medicamento Tem um ótimo tratamento Que é a gente melhorar O estilo de vida Então, melhorar a alimentação Como a gente já tinha conversado Aqui um pouco Sobre ver as quantidades De carboidrato e gordura Que estão na dieta Estilo de vida Estilo de vida E a atividade física Por quê? Porque a atividade física Como o Calil reforçou bem Melhora a resistência à insulina E a resistência à insulina Está envolvida Nesse triglicerídeo aumentado Então, fazer atividade física E ter uma alimentação Balanceada e saudável Isso por si só Consegue melhorar Um triglicerídeo de 250 Para menos que 150 E muitas vezes Sem precisar de remédio nenhum É mais econômico Inclusive, né? Também Dá mais trabalho Mas economiza uma graninha A Claudenice mandou uma mensagem Estou com triglicérides alto E não quero tomar remédio O que devo fazer? Pronto, já está respondido Já está respondido Inclusive, tudo isso Que você falou, né, doutora Também pode melhorar O colesterol bom Sim Na verdade O colesterol bom Que é o HDL Ele vai ser muito influenciado Pela atividade física Então, a atividade física Melhora bastante o HDL e colesterol E a parte alimentar Vai melhorar também Os índices de LDL Porque parte do LDL Que é o colesterol ruim Ele vem uma boa parte do fígado Mas uma parte vem da dieta também E vamos entender, então Qual é a importância do colesterol bom, gente? Porque aqui Temos o nosso vaso E essas bolinhas aqui Representam gordura O que o colesterol bom faz, doutora? O colesterol bom Que é o HDL Ele vai funcionar Como esse seu aspirador Ele vai Recolher Ele vai recolher Ele vai recolher os resíduos De colesterol Que ficaram Nas artérias Aqueles que ainda não entraram Nas artérias Como eu comentei anteriormente Sai do fígado Grandes partículas Ricas de triglicerídeos E também de colesterol Triglicerídeo vai sendo distribuído Nos tecidos Como fonte de energia E aí essa partícula grande Vai ficando pequenininha Pequenininha Até ela virar o LDL Pequeno e denso Que tem pouco triglicerídeo E é rico em colesterol Esse LDL pequenininho E denso Ele entra dentro Da parede da artéria E daí é que vai fazer Toda aquela placa E o problema da aterosclerose Que o doutor Calil explicou E aí mesmo com o aspirador Não funciona Então a questão é A gente precisa Melhorar a alimentação Atividade física Para a gente evitar Triglicerídeo aumentado Que é um sinal de que Estamos com HDL baixo Provavelmente E estamos formando LDL pequenininhas e densas Para entrar nas artérias Então ele é um alerta Bom, agora é o seguinte A gente tem um alerta importante Para quem toma diurético Preste atenção Num alerta da Anvisa Para quem toma Esse medicamento A gente vai falar sobre isso No próximo bloco Estamos de volta O Bem-Estar Agora tem um aviso importante Da Anvisa Para quem toma remédios Para diabetes Que provoca diurese O alerta é da Anvisa E a reportagem É do Elton Valadão Eles fazem parte Da vida De 700 mil brasileiros De acordo com o levantamento Da Sociedade Brasileira De Diabetes São medicamentos Que chegaram ao mercado De 5 anos pra cá Como uma inovação No tratamento Do diabetes Agora a Anvisa São Forxiga Invocana Jardiense Não há comprovação científica De que a doença Foi causada pelo uso Desses remédios Precaução Notificou todos os fabricantes Eles têm até 180 dias Para incluir na bula Os possíveis riscos Precaução mesmo Exatamente Porque essa infecção Se diagnosticada E tratada Bem no início Ela vai ter Uma resposta E uma evolução Muito favorável A Anvisa Ela tem o dever De monitorar A segurança Dos medicamentos E a gente só torna O medicamento Mais seguro Quando a gente Tem o maior conhecimento Dele Diferente dos medicamentos Antigos Estes combatem O diabetes E ajudam a reduzir A pressão arterial Aumentando a excreção Pela urina A Sociedade Brasileira De Diabetes Defende o uso Desses medicamentos Para controlar A glicose Afirma que eles são Diuréticos E eliminam na urina Toda essa quantidade Aqui de açúcar São 78 gramas Por dia E isso tem ajudado A diminuir O número de mortes Os remédios Trazem um ganho Muito importante Tanto no controle Do diabetes Como também Na redução Das complicações Cardiovasculares Que são as que Realmente Levam a morte Por isso Mesmo com alerta Internacional Orienta A nossa recomendação Veemente É de que Não haja Suspensão Dos medicamentos Em uso Apenas repito Diante de dor Vermelhidão Inchaço Nessa região Perineal Deve ser avaliado Por uma equipe médica Um quanto antes Olha só Os fabricantes Desses medicamentos Informaram que Após esse alerta Estão revisando As suas bulas Aqui no Brasil Destacaram Que a síndrome Relatada É rara E que os benefícios Dos remédios Para as pessoas Com diabetes Ainda superam Os riscos A indústria A indústria Responsável Pelos produtos Forchiga E Shigdu Destacou Que fez Uma revisão Dos estudos E não encontrou Relação de causa E efeito Entre os remédios E a gangrena Já a fabricante Do Invocana Destacou Que revisões Realizadas por ela Antes mesmo Desse trabalho Do FDA Encontraram Risco de amputação Dos membros Em até 1% Dos pacientes E diz que Já atualizou A bula Do medicamento Já as empresas Farmacêuticas Que produzem Em conjunto O Jardiance Enfatizaram Que realizam Nesse momento Uma revisão Detalhada Dos dados Sobre o remédio Agora o que ficou Muito claro Na reportagem É essa história Da prevenção Ao sinal De qualquer sintoma Procurar ajuda Exatamente Nenhum medicamento É isento De efeitos colaterais Como essa medicação Explicado Ela faz uma excreção De açúcar Na urina Por isso melhora O diabetes Então esse açúcar Excretado É importante Que o paciente Que use Essa medicação Faça uma higiene Após urinar Isso pode ser feito Com a duchinha Com água Não precisa usar Sabonetes Nada Apenas água E fora de casa Que não vai dar Para usar uma duchinha Por exemplo Usar lencinho Umedecido Além do papel higiênico Melhor lencinho Do que o papel higiênico Muito melhor O papel higiênico Ele vai apenas Enxugar a parte líquida Da urina E gotículas de açúcar Podem ficar lá Então esse açúcar A gente tem bactérias Na pele E já no lançamento Desses medicamentos Foi informado Que cerca de 10% Pode ter aumento De risco de infecção Urinária ou genital Se não tiver cuidados Essa parte de aceio Então a higiene É fundamental Para a gente evitar Infecções urinárias E genitais E até infecções Mais graves Como a síndrome de Fournier E lembrando Doutor Kalil Também tem a mesma opinião O remédio é importantíssimo Salva vidas 12 casos no mundo É nada Praticamente nada Ok Tem que tomar cuidados Mas Últimos estudos Que saíram agora Em novembro Na revista New England Journal Uma revista importantíssima Mostra que esse tipo De remédio Reduz o risco De mortalidade Por doença cardíaca Então pacientes Com alto risco De doença cardíaca Ou que Tem Doença coronária Já infartou Tem obstrução na artéria A utilização Deste grupo De medicação Reduz Em muito A mortalidade Então extremamente Benéfico Perto de um risco Pífio Não é Certo? Mínimo Não é pra parar De tomar o remédio Mas hipótese alguma Tem que ser prescrito Esses remédios Justamente Porque os estudos Mostram a redução De mortalidade cardíaca Em população De alto risco Ou pessoas que tem Doença cardíaca Então não é Pra suspender o remédio No máximo O que você vai fazer É consultar seu médico Discutir com seu médico Essa medicação E ter um cuidado melhor Um asseio melhor Duas perguntas Na sequência Vamos ver as dúvidas Olha só Tony Caminhada ajuda A baixar triglicérides? Quanto tempo por dia? E a sequência Depois que comecei A tomar um determinado Anticoncepcional O meu triglicérides Sempre dava acima do esperado Mudei o método Contraceptivo E o método baixou E o número baixou Pode ter ligação? Todas as duas perguntas Serão respondidas Daqui a pouco Depois do intervalo Já é um minuto agora Olá pessoal O presidente eleito Jair Bolsonaro Anunciou agora de manhã O general da reserva Fernando Azevedo e Silva Para o Ministério da Defesa Azevedo e Silva Foi chefe Do Estado Maior do Exército E entrou para a reserva Este ano Atualmente É assessor Do presidente Do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli O general Augusto Heleno Chegou a ser cotado Para a pasta da defesa Mas acabou indicado Para o Gabinete De Segurança Institucional E o laudo da perícia criminal Aponta que o acidente No parque aquático Beach Park Que causou A morte Do radialista Ricardo José da Silva Foi provocada Por excesso de peso O acidente foi em julho Em Fortaleza Ricardo que estava Numa boia Com outras três pessoas Caiu e bateu a cabeça Segundo o documento O peso total Dos ocupantes da boia Passava do limite máximo O parque disse Que não vai se pronunciar Em Los Angeles Fãs prestaram homenagens A Stan Lee Na estrela dele Na calçada da fama O quadrilista Morreu ontem aos 95 anos Responsável por vários Personagens da Marvel Stan Lee também foi lembrado Por atores que viveram Os heróis dele no cinema Como Hugh Jackman Que fez o Wolverine E Chris Evans Que interpretou O Capitão América Mari Fê Tá aí Você tá fazendo Uma homenagem também É Sim Desses aqui Cinco aqui Cocriou Criou 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 Tá aí Boa Cauê Até mais Um abraço Até mais Legal A gente vai ver agora Uma cirurgia inédita No Brasil Na América Latina Uma criança de 17 anos De 17 dias Uma arritmia O coração batendo acelerado Uma cirurgia delicadíssima E a gente vai ver como foi Essa cirurgia Que teve Graças a Deus Um final feliz Nessa mesa de cirurgia Está um bebê De apenas 17 dias Ainda na barriga da mãe A Manuela Foi diagnosticada Com um tipo de arritmia Que faz o coração Bater muito mais rápido Do que o normal Uma tacadinha incessante Com uma tendência Muito grande Do coração dilatar E causar um aumento Uma essência cardíaca Nessa idade O coração bate Movido por impulsos elétricos Que passam da parte De cima para baixo No caso da Manuela Há uma segunda passagem Causando batimentos De forma irregular A arritmia O tratamento Para esse problema Se chama ablação E cauteriza Essa passagem extra Normalizando o fluxo elétrico E os batimentos Do coração A Manuela É a paciente mais jovem E com menor peso 3,5 kg A passar por esta cirurgia Em toda a América Latina O que torna O procedimento Mais complicado Pela tela O cardiologista espanhol Posiciona um instrumento Sobre a passagem irregular Que causa arritmia E faz a cauterização E já quedou solucionada Estamos muito felizes A criança está curada Está curada Depois do sucesso da cirurgia O Dr. Calil O Dr. Brugado Estão a caminho Do encontro Com a mãe Da criança Para dar a notícia De que a cirurgia Foi um sucesso Vamos lá Obrigado Que lindo hein E a gente tem a foto O Juliano O pai dela Mandou ela Com dois meses Totalmente saudável Com um sorriso lindo Olha só Que benção hein Muito Obrigada viu Juliano Muito obrigado Juliano Agora a gente tinha duas perguntas Antes do intervalo Uma delas era Sobre quanto tempo De exercício Do Dr. Calil Para baixar triglicérides Quanto tempo dá Para caminhar por dia Para começar a baixar Tem sempre umas regras Que são 150 minutos Por semana Mas veja Se você já põe regras Já fica difícil E você me deu 5 segundos Para responder Faça exercício Que você vai baixar O triglicérides Mas eu vou Mais um segundo Esqueceram que é aniversário Do Fernando hoje? Não não A gente vai falar daqui a pouco Depois da segunda pergunta Que a segunda pergunta É sobre triglicérides E contraceptivo Pode ter relação? Sim Dependendo do tipo De anticonceptivo E do tipo de hormônio dele Você pode ter ação De triglicérides sim Pronto Dr. Calil Parabéns Fernando Rocha Muito obrigado Dr. Calil Eu nem tive que ir Para a Turquia Para te dar um abraço Você chega perto Está aqui perto de mim Esquece do meu Mas eu lembrei Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito mais 50 Isso Muito obrigado gente Muito obrigado Muito obrigado Se cuida Vem aí o encontro hoje Com Patrícia Poeta E Lair Renói A gente se vê de novo Amanhã